Música Fala ai pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Makev, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Fortnite Battle Royale É amanhã pessoal, o foguete vai ser lançado realmente amanhã no sábado quando o contador bater em zero Foi revelado nas notícias gringas do jogo, infelizmente nas brasileiras ainda não apareceu Eu não sei se vai aparecer mais tarde e tal, mas assim, se você mudar o idioma do seu console ou PC ou jogo ou qualquer coisa Para o inglês, você vai ver essa imagem que eu estou mostrando para vocês agora Tá lá ó, Blast Off, Getting Met on Saturday by blá 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 E olhe para o céu e só acontece uma vez Então, assim, você só vai ter uma chance de ver isso ocorrendo Vai acontecer às duas e meia da tarde, horário de Brasília, tá pessoal? Se você mora numa zona que tem fuso horário diferente de Brasília Veja qual vai ser o horário aí na sua cidade E aí você tem que estar no jogo em um servidor nesse horário, cara Eu não sei como é que vai fazer isso, eu estou imaginando a pessoa caindo lá, sei lá Duas e vinte e nove Ela caiu no chão e matam ela Aí ela não consegue virar o outro servidor e não vai conseguir ver isso Então, eu não faço ideia como é que vai funcionar Eu não sei se aquele negócio de a gente disparar o míssil vai funcionar Não faço ideia Mas, tá ocorrendo, vai ser amanhã, duas e meia da tarde E assim, até o momento a gente só tem informação de que vai decolar Não tem informação de onde vai cair nem nada, tá pessoal? Então, assim que tiver alguma outra informação Eu corro aqui para trazer para vocês Então é isso aí, eu vou ficando por aqui A gente se vê no próximo vídeo Um forte abraço Valeu e falo Tchau Tchau Tchau